A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que apenas 15% dos partos sejam por meio de cesariana. Mas o maior estudo já realizado no Brasil sobre parto e nascimento revela que a cirurgia é realizada em 52% dos nascimentos no país atendidos no setor público. No atendimento particular, esse índice sobe para 88%. A pesquisa foi coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz e mostra que no início da gravidez, 70% das gestantes querem fazer parto normal. Mas depois dos 9 meses, pouco mais de 10% não realizam a cesariana. Entre os principais motivos estaria a falta de informação e de assistência correta durante a gravidez. Para tentar melhorar esse atendimento, a presidente da Comissão de Saúde, deputada Ana Paula Lima do Partido dos Trabalhadores, está organizando o primeiro Congresso Nacional do Parto Humanizado, programado para os dias 25 e 26 de junho na Assembleia Legislativa. Esta reunião serviu para acerto dos últimos detalhes antes da realização do evento e contou com a participação de palestrantes e debatedoras. Entre elas, enfermeiras e doulas, as assistentes de parto. Elas lembram que o parto humanizado não é necessariamente o normal, mas sim uma nova forma de lidar com a gestante, respeitando a natureza e a vontade de cada mulher. Um modelo que, de acordo com as profissionais, precisa ser aperfeiçoado no Brasil e em Santa Catarina. O protagonismo da mulher é o principal aspecto do parto humanizado, que devolve a autonomia, a consciência corporal e o poder de decidir sobre aspectos do próprio corpo à mulher, enquanto dentro de um aspecto seguro. A gente vê surgir cada vez mais esses profissionais, que já vêm com uma formação favorável à humanização, que buscam o protagonismo da mulher no parto, que prestam uma assistência de qualidade, deixando a mulher segura para ela ser protagonista do seu parto, que isso é a humanização. Esta administradora, que atua como Master Coach, também fará palestra no Congresso. Ela defende que o parto humanizado começa com o comportamento adequado dos profissionais da saúde que vão atender a gestante. Muito antes do parto, a gente tem que trabalhar o atendimento dessa parturiente. Então, enquanto profissionais, o quanto que nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, estarmos bem com nós mesmos, para poder transcender e levar toda essa energia positiva, esse bem-estar para as pessoas do nosso convívio, seja colegas de relacionamento de trabalho, essencialmente o cliente ou paciente. A deputada Ana Paula Lima espera que o Congresso reúna aproximadamente 500 participantes vindos de várias regiões do Estado. A intenção é que este evento dê início a uma transformação no modelo de atendimento à gestante no país. Esse Congresso é pela primeira vez no Brasil para discutir esse tema, para diminuir o número de cesáreas, para as mulheres ficarem mais seguras nesse momento tão importante da sua vida e para que os nossos profissionais que atendem essa demanda humanizem o atendimento, tanto de mulheres quanto de crianças.